O Ponto de Vista desta semana é com o artista plástico guarulhense Rink Aradia, que atua há mais de 30 anos como grafiteiro aqui na cidade. Vim falar um pouquinho sobre a sua trajetória na arte, sobre as suas influências, seus traços e também seu projeto mais recente, que é a abertura de um estúdio aqui na cidade. Então não deixe de conferir esse papo nesta sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, aqui do Ponto de Vista.